Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos aqui em uma fábrica, acredito que seja esse o nome que chama, uma fábrica, uma montadora, enfim Estamos num lugar aqui onde nós vamos pegar, buscar um produto novo da Transportes Grau E vocês aí do outro lado vão nos acompanhar em mais esse vídeo, beleza? Vem comigo! Galerinha então, mais um vídeo pra vocês, muito obrigado por nos acompanhar em mais esse vídeo Como sempre vocês, sempre nos acompanhando e tudo mais Então já pra começar, se você está achando legal o vídeo, já deixa seu like logo abaixo Já deixa o seu comentário também Você que está chegando agora, inscreva-se no canal Clica no sininho pra ser notificado toda vez que a gente faz um vídeo novo, beleza? Então, dando continuidade no vídeo, estamos hoje em uma fábrica ou uma montadora, não sei como é que chama Como vocês sabem, a Transportes Grau adquiriu alguns caminhões da marca Volvo E eu estou em um deles agora, nesse exato momento Também adquiriu caminhões DAF, né? E com isso também precisamos o implemento, ou seja, a carreta pra poder engatar nesses cavalinhos Pra poder seguir viagem Então hoje nós estamos em uma fábrica, uma montadora, como eu ainda não sei como é que chama Eu acredito que seja de fábrica, né? De carretas E a gente vai hoje, estamos buscando uma dessas carretas novas que ficou pronta, tá? Pra engatar nesse caminhão E vou mostrar tudo pra vocês aí Como que é a... Como é que a gente... Onde é a fábrica, qual a marca e tudo mais Beleza? Eu vou virar a câmera e vou mostrar a marca da carreta Ou seja, onde fica a fábrica, beleza? Galerinha, aqui de dentro do caminhão Olha, vou mostrar pra vocês o Volvo novamente De dentro da... Vou mostrar a fábrica Qual a marca de carreta que a Transportes Grau adquiriu A marca Niju Muito conhecida aí entre as carretas frigoríficas do Brasil Pois é, galera Marca Niju aí As carretas estão top demais Deixa eu virar pra mim novamente Galera, então É... Foi a marca Niju escolhida aí Pra engatar nesses caminhões novos da Transportes Grau Cara, tô impressionado com o tipo da carreta A carreta é muito linda Tá? Eu já era um fãzão das Niju aí E agora, mais ainda que conheci a fábrica da Niju Tenho tido a oportunidade de vir buscar algumas carretas aqui E eu não tinha nem ideia como é que funcionava, né? Mas... Muito top, galera Essa fábrica fica aqui em Chapecó mesmo Né? Na cidade de Chapecó Então, assim, uma marca incrível As carretas são muito sofisticadas Muito top Caixas de comida já com fogão embutido Acho que só a Niju Eu acredito que faça a fabricação de carretas que tem uma caixa de comida já com fogão Eu não conheço outra marca Se existe, talvez até possa ter Mas eu só conheço a Niju aqui no Brasil Nas que eu tenho visto, né? As carretas são um pouquinho mais altas também Sabe? A galera aí que gosta de andar com a carretinha um pouquinho mais alta de traseira Essa aqui é top demais Né? Então, assim, eu particularmente virei um fãzão aí da marca Niju Carretas incríveis, né? E muito sofisticadas E aí eu vou mostrar pra vocês agora na sequência ali Nós engatando o caminhão Vou tentar mostrar a carreta por fora pra vocês conhecerem Né? E aí na sequência do vídeo Beleza? Não sei onde é que tá a carreta, galera Geralmente eu pego no pátio de lá Acredito que seja lá novamente Vamos lá Tá uma chuvinha Bem ruimzinha agora Aqui a fábrica, galera, ó Vamos entrar por dentro da fábrica Aí, galera Fábrica Ali a nossa carreta Essa com código de barras Vamos manobrar aqui Fala, galerinha, então Estamos aqui na Niju Com o volvão novo E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí Da nova carreta Beleza? Deixa eu virar a tela Aí, galerinha Equipamento aí da Carrier Tá aí a nova carreta Direto da fábrica da Niju aí Deixa eu mostrar pra vocês Olha a carreta top, galera Tô no meio da fábrica aqui, ó Aí, ó Lembra que eu falei da carreta Que a traseira dela é Bem alta também Marca Niju aí, ó Garreta da fábrica interna Aí o pessoal preparando a garreta Pra gente poder levar pra casa Essas aqui são as caixas exclusivas Que eu comentei com você, galera Olha que top Essa caixa Aqui do ladinho, ó Deixa eu mostrar pra vocês Já vem com o fogãozinho, ó Que top Ela encaixa dentro da caixa Já é preso com uma presilha aqui Galerinha, então Estamos saindo já De dentro do galpão Com a carreta nova Vamos manobrar aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aí o pessoal filmando nós Também saindo do pátio A manobra é apertada, galera Vamos fechar bem aqui, ó Mais ou menos um Lzinho Pra poder virar pro outro lado Vamos ter que dar um L, galera Não é o ideal, tá? A gente vai dar um L Porque tá bem apertado Hoje tem os caminhos parados ali Então a gente vai ter que fazer algo Vamos fazer o seguinte Pra não dar um L muito grande Nós vamos entrar nesse galpão Vamos dar uma Ré Então fica aí a dica aí Agora nós vamos dar uma Ré Aí Vamos dar uma Ré lá, ó Jogar a traseira pra lá E agora vamos tentar dar um L aqui Vamos lá de novo Abre bem Descalerta ligado Nós estamos no pátio Vamos achar a linha lá Vocês estão vendo a linha lá Pra poder entrar aqui na Na balança Vamos ver se a gente não pega nada aqui, né? Galera, tô meio atravessado Vamos ver se dá certo Querem olhar o retrovisor Ali, ó Deu certo a manobra Vamos puxar um pouquinho pro outro lado Pra o eixo lá pegar, ó Vocês viram que não pegou nada Vamos passar aqui E vamos dar uma Rézinha Pra poder ficar em cima da carreta Em cima da balança Carreta nada Então agora eu vou dar uma Rézinha, ó E a carreta vai ficar certinho Como nós pesamos comigo dentro Em primeiro momento Eu não posso descer do caminhão Um pouquinho mais Que eu ainda não tô em cima da carreta Galera, então tô dentro do caminhão aqui Aguardando a pesagem Aguardando a pesagem Pessoal, ela tá pesando lá Assim que pesar Eu vou descer ali na balança Pegar a documentação, né? Manual da carreta Todos eles me entregam Toda a documentação Eu tenho que assinar Que tô retirando E é isso aí Estamos na Niju Pessoal da Niju aí Muito gente boa Sempre que a gente vem aqui Retirar a carreta Essa é a décima carreta Que a gente retira aqui na empresa E toda vez que a gente vem aqui É... A gente recepcionado Muito bem Pessoal, aqui Tantos funcionários Como os diretores da empresa São nota mil E é isso aí, galerinha Mais um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Tenham conhecido um pouquinho da Niju Um pouquinho da nossa rotina Do dia a dia Né? E é isso aí Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa, no seu lar E... Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau